Olha bem pra esse valor aqui. Não coube, peraí, só um pouquinho. Vou botar de novo, tá? Não, ainda falta um pouco, peraí. Ah, agora deu. Pois é, este é o valor que o governo federal espera arrecadar agora no ano de 2012. São mais de 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Isso tudo são impostos que a gente vai pagar durante o ano, tá bom? Mas só a dívida interna brasileira vai levar 30% desse valor. Mas não pensa que é pra pagar a dívida não, tá gente? É pra refinanciar a dívida. Assim, jogar pra frente, empurrar com a barriga, entendeu? Mesmo assim o governo vai economizar 23 bilhões de reais, porque no ano passado eles achavam que iam gastar um pouco mais pra dar uma roladinha nessa dívida, entendeu? Esses 23 bilhões de reais poderiam ser utilizados, por exemplo, pra dar o tão sonhado, exigido e nunca atendido aumento aos aposentados e pensionistas. Mas nesse jogo financeiro, essa é uma carta que parece que tá fora do baralho. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo nunca mais tiveram aumento igual, por exemplo, aqueles que recebem igual salário mínimo, entendeu? Tem gente que aposentou em 1996 com o equivalente a 13 salários mínimos e hoje recebe o equivalente a 4 salários mínimos. O governo vai achatando o salário deles, parece que eles querem, pra daqui a alguns anos, nivelar todo mundo por baixo, pra todo mundo ganhar o salário mínimo. E se você trabalha o doativo, meu amigo, põe as suas barbas de molho, que eu já tô colocando as minhas, tá? Porque um dia você poderá ser também um aposentado, tá? Com um valor tão alto que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, se eu falar pra vocês 229 mil reais, parece uma brincadeira de criança, né? Mas na brincadeira de criança não, meu amigo. É brincadeira de gente grande, brincadeira de gente que usa o dinheiro público pra fazer propaganda pra si mesmo. Isso mesmo, eu tô falando dos nossos queridos e amáveis deputados federais. Você sabe que propaganda eleitoral tem um período certo pra ela ser feita, ela não pode ser feita aleatoriamente. E você sabe também que boa parte do dinheiro utilizado nas propagandas é dinheiro público. Mas, enfim, tá previsto na lei e pode ser usado, e a gente tem que pagar, né? Bem, você sabe tudo isso, mas você não sabe uma coisa. O problema é que tem meia dúzia de gato pingado utilizando boa parte do dinheiro que eles têm disponível pro gabinete deles pra fazer publicidade pra eles mesmos. Tem deputado fazendo revista, fazendo jornal, colocando outdoor, programas de televisão, tudo isso pra mostrar pros eleitores deles que eles estão trabalhando. Não que necessariamente eles estejam trabalhando, entendeu? Depois de uma rápida pesquisa ali no site da Câmara, eu consegui descobrir quais são os quatro mais gastadores em publicidade na Câmara Federal. No ano de 2011, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, gastou apenas R$197 mil com publicidade. Em terceiro lugar, Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais. Ele gastou R$203 mil. Em segundo lugar, Raul Lima, do PSD de Roraima, R$227 mil. E em primeiríssimo lugar, Newton Capixaba, do PTB de Rondônia. Ele gastou nada menos que R$229 mil em publicidade. Agora nas próximas eleições, vai lá, vota em qualquer um. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir aquele barulhinho quando aperta aquela tecla verde. Mas depois não reclama, tá? Que eles estão cagando e andando pra você.